Aqui vem o Boom Shakalaka! O último vídeo que eu tô fazendo, temporada encerrada. Não venho aqui pra fazer uma análise do jogo, do que aconteceu dentro de quadra ontem. Tão pouco da série. Não vou ficar falando de defesas e ataques. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu na série, de um modo geral. Golden State Warriors fez os ajustes necessários pra conseguir tomar o controle da série. Boston Celtics teve problemas, principalmente tomando conta da bola. Muitos erros. Acrescenta aí um fator cansaço que a gente percebeu nos finais dos jogos. Principalmente no Jason Taylor, um cara que jogou aí praticamente todos os minutos de todas as séries. A gente sabe que os Celtics vieram de duas séries de sete jogos contra Miami. Contra Milwaukee, contra Miami. A gente até percebeu no final de um dos jogos do jogo 5, numa sequência final dele horrível, que ele deu três air balls. Enfim, Boston cansou Golden State Warriors. Soube dominar os jogos, principalmente esses últimos três que eles venceram e se tornaram campeões da NBA. O que falar, né? Dos Warriors, Stephen Curry. Toda a pressão que ele tinha por nunca ter sido MVP de finais, conseguiu superar isso. Clay Thompson e as duas lesões gravíssimas que ele teve, que em vários casos encerrariam a carreira do jogador. Lesão de ligamento de joelho e lesão de tendão de Aquiles. Voltou, obviamente não era o mesmo Clay Thompson 100% de antes, mas conseguiu inclusive melhorar nessa reta final, principalmente a parte defensiva. Conseguiu parar o Jalen Brown em algumas sequências bem importantes aí nesses jogos das finais. Draymond Green começou mal a série de finais. Números teve aquele jogo de dois pontos, quatro rebotes, três assistências, três ejeções por faltas. Mas nessa reta final ele foi muito bem, quase conseguiu um triple-double no último jogo, foi se ajustando a série. Ele é um cara muito inteligente, defensiva e ofensivamente. Andrew Wiggins. Teve aquele começo confuso em Minnesota, primeira escolha de draft, carregando um time ruim. E jogos de 30, 40 pontos, mas que não conseguia levar o time adiante. Acabou sendo trocado por os Warriors. Teve aquelas temporadas ruins em Golden State, ninguém sabia qual ia ser o futuro dele. De repente, com a volta dos principais jogadores, ele caiu com uma luva no esquema, sabendo qual é o papel dele. Sendo muito bom defensivamente, parando o Jason Taylor e contribuindo também ofensivamente. Ele foi o sextinho no jogo 5, com 26 pontos. Essencial. Foi o segundo melhor jogador dos Warriors nessa série final. A gente tem Jordan Poole, um cara que começou na fase ruim ali. Eu confesso que eu não esperava que ele fosse se tornar um jogador tão bom que ele é hoje. Mesmo jogando uma minutagem mais baixa, a gente sabe que ele tem problemas de defesa sérios, mas que tendem a melhorar. Ele tende a corrigir isso com o tempo. Um cara que jogou menos minutos, mas quando esteve em quadra, teve um papel muito importante. Kevin Looney, o único pivô do elenco, com a lesão do James Wiseman, que não jogou o único pivô do elenco. Ele nem é tão alto assim, mas brigou muito, principalmente na parte dos rebotes ofensivos. Contribuiu bastante. Gary Payton, último cara a entrar no elenco. Uma peça defensiva importantíssima. Entrou na rotação pra valer, principalmente agora nos últimos jogos. Teve um jogo de 15 pontos no jogo 5 e segurou muito na parte defensiva. Ouro Porter, um cara que andou por vários times, que já tinha ganhado dinheiro dele e talvez não precisasse disso. Assinou por pouco, conseguiu finalmente ser campeão. Bielitsa, que chegou tarde na NBA. André Godala, que fez parte de toda a dinastia. Saiu, voltou e agora mais como um líder do que como um jogador em quadra. Steve Kerr, né? Agora, 4 títulos como treinador, 5 como jogador, 3 pelos Bulls e 2 pelos Spurs, já mais veterano. Então, um cara vencedor do início até o fim. E os Warriors têm os jovens, né? Tem o Kuminga, tem o Moses Moody, o James Wiseman, que eu falei. Jordan Poole, obviamente. Damian Lee, não sei até onde ele vai ficar no time. Mas já tem um núcleo pra esse time continuar vencendo, né? A transição é ganhando. Não tem o rebuild, o rebuild total que alguns times estão fazendo nesse momento. Houston Rockets, por exemplo, Phoenix Suns fez rebuild total. O rebuild dos Warriors, a reconstrução é feita enquanto o time está ganhando. Isso é sensacional. Isso faz com que a dinastia possa durar por mais tempo ainda. Boston Celtics, time jovem, ainda treinador, treinando pela primeira vez na sua primeira temporada. Demora, ele tenha sido assistente durante muito tempo. Méritos por desenvolver o Jason Tatum pra esse jogador que ele é hoje. Um cara que cresceu muito na parte defensiva. Um cara que está aprendendo a penetrar e distribuir a bola, usar isso a favor dele. Então, que nem eu falei, pegou muito pesado essa sequência de muitos jogos e muitas séries pra ele. Ele chegava mais cansado no final dos jogos, tendo jogado sempre mais do que 40 minutos. Mas é o grande líder desse time. É possível ser campeão tendo o Jason Tatum como teu melhor jogador? Sim, é possível. Então, o futuro é bom. É bom pro Boston Celtics. Jalen Brown, two-way player, atacando bem, defendendo bem. A gente tem o Marcus Smart, que foi o melhor defensor do ano. A gente tem o Robert Williams, sensacional dentro do garrafão. Um dos melhores da NBA, jogando com lesão, cara. Talvez um jovem, assim, com uma lesão dessas no joelho estivesse se poupando. Muito pelo contrário, ele foi lá e jogou o máximo possível. E sempre que ele esteve em quadra, o time foi melhor. Mas o time tá no caminho. Tem que aumentar a profundidade do elenco. A gente viu rotações curtas, né? Com seis ou sete jogadores em vários momentos. Oito no máximo. Precisa ainda acrescentar algumas peças ao time. Mas o time tem futuro. Então, esse é o meu mini resumo do que aconteceu até agora. Tópico número dois. Como foi o ano? Como foi o ano? Como foi a temporada 2021-2022? Foi minha terceira temporada como comentarista de NBA, né? Eu comecei lá na bolha. Então, 19-20. 20-21. 21-22. A primeira de 82 jogos, né? Fiz os jogos do League Pass. Mas, na temporada passada, a gente tinha os jogos do YouTube da NBA, né? Esse ano a gente não teve, por causa de, enfim, direitos de transmissão. Mas eu comentei os jogos do canal da Bud, que era um canal ainda começando a fazer isso. Então, obviamente, a audiência diminuiu bastante, né? A gente fez jogos de mais de um milhão de views totais na época do YouTube da NBA. Agora, a audiência diminuiu bastante no início, mas foi crescendo ao longo da temporada. O que é um bom sinal para o futuro. E as transmissões da Bud sempre muito legais. Com uma equipe maior, né? Normalmente, narrador e três comentaristas. Na parte dos playoffs, com correspondentes direto da arena. Fábio Malavazzi, o Estevam Anticone também. Então, tende muito a crescer, se continuar tudo do jeito que está o canal da Bud. Tende muito a crescer essas transmissões também aí. NBA House. Vocês devem ter acompanhado aí que, durante as finais, exceto no jogo 2, que é o Tiger Show. Nos jogos 1, 3, 4, 5 e 6. Eu comentei lá no pré e no pós-jogo de cada jogo das finais. Foi muito legal. Direto lá do Shopping Adorado, da NBA House física, né? Na temporada passada, eu tinha sido um dos apresentadores da NBA House virtual. Por causa da pandemia, a gente não teve NBA House fisicamente. Então, legal fazer parte disso tudo. Pretendo continuar fazendo. É só uma coisa que entrou na minha vida de dois anos pra cá. São três temporadas, mas, na verdade, não se completaram nem dois anos. Hoje é 17 de junho que eu estou gravando aqui. A bolha começou em agosto de 2020. Então, são menos de dois anos, mas são três temporadas diferentes fazendo isso. E o número legal é que eu cheguei a 100 jogos comentados. Eu ia ter acabado com 99. E ali nas finais da Conferência West, no jogo 4, se não me engano, o Bulgari teve um problema de última hora e eles me chamaram. Então, eu completei exatamente 100 jogos comentados. Eu ia fazer um vídeo, não fiz, mas vou fazer. Talvez possa ser o vídeo da volta das minhas férias. Fazendo uma análise estatística de quem venceu mais, quem venceu menos. Enfim, aproveitamentos dos times nos jogos que eu comentei. Aquelas coisas que eu costumo fazer. Eu tinha até feito o resumo. Estava num caderno aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Dos maiores vencedores e perdedores nos jogos que eu comentei. Por fim, para finalizar, depois desse vídeo ainda tem mais um compromisso, que é a live do Draft. A gente fez nos últimos dois anos. Vai fazer de novo na quinta-feira agora. Eu, Caio, Alana, Jota e o Ticone. Live do Draft. Acompanhar toda a primeira rodada do Draft. E para isso eu vou estudar bastante essa semana. Eu não sou um cara que assiste todos os jogos de basquete universitário. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo com esses principais prospectos. Mas não ao ponto de saber todo mundo que vai ser escolhido na primeira rodada. Então eu vou dar uma estudada boa a partir de segunda-feira. Então, finalizando, tópico número 3. Venham avisar que estou dando uma pequena pausa no Buncha Calaca. Eu sei que eu falei a mesma coisa em 2020. A pausa durou duas semanas e eu já voltei fazendo vídeos. Mas em 2020 eu estava na pandemia. Dentro de casa, sem fazer nada. Com um filho só. Agora eu estou com os shows de volta. Praticamente todo final de semana. Por sinal, muito bem. Essa volta pós-pandemia é muito legal. Muita demanda reprimida. A galera indo no show pra caramba. Shows praticamente todos lotados. E isso inclui viagens e tudo mais. Então estou tendo todo esse desgaste, entre aspas, das viagens, dos ensaios, do management, da coisa toda. Shows de volta. Dois filhos. Tem um filho a mais do que eu tinha na pandemia. Em 2020. Então são dois filhos. Mas principalmente agora em julho, o mais velho que já está na escola vai estar de férias. O mais novo vai entrar na escola em agosto. Então estou falando porque tem muita coisa pra fazer. Os shows, os compromissos da banda, as crianças. Eu quero voltar a fazer mais exercício. Que eu vi numa corrida muito boa desde o final do ano passado. E quando começaram os shows de volta eu parei completamente. Minha alimentação piorou. Voltei a ganhar peso. Aí dói o joelho. Aí ronca quando dorme. Então eu quero voltar a fazer mais exercícios. Inclusive acabando de gravar esse vídeo eu vou aproveitar que está só rodar uma bela de uma caminhada. Então eu vou tirar um período de férias aqui no Buxa Calaca. Acredito que eu devo voltar um pouco antes do início da próxima temporada. Então seria um intervalo aí de uns três meses. Talvez sem vídeos. Coisa que eu nunca fiz aqui no canal desde que ele foi criado em 2016. Vem sendo tudo direto. Nunca fiquei mais de uma semana sem lançar vídeo. Eu acho. Talvez um pouquinho mais. E recentemente eu tenho feito um vídeo por semana. Mas eu vou voltar. Eu tenho alguns vídeos pela metade inclusive. Eu tinha feito... Eu estou fazendo. Estou acabando um que é uma seleção de Duke. De todos os tempos. Eu ia tentar lançar antes do draft. Não vai dar tempo. Mas é uma seleção de universidades específicas. É uma nova ideia. Vocês já falaram isso várias vezes. Eu não... Eu não inventei a roda aqui. Vocês já me deram essa sugestão várias vezes. Tem uma seleção de Duke. Tem um vídeo do quarto mais arrasador de todos os tempos. O do período mais arrasador de todos os tempos. Também é um vídeo que está pela metade. Tem os outros vídeos pela metade. Mas aí eu retomo isso voltando das férias. Beleza? Vou seguir fazendo as minhas coisas. Então se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. Eu não fico falando de basquete. É mais para me acompanhar na vida mesmo. Arroba Vavo no Instagram. E arroba Vavo Fresno no Twitter. Me sigam lá que eu vou continuar então postando coisas da minha vida. Parabéns Golden State Warriors. Parabéns para os torcedores que aguentaram aí dois anos bem difíceis, né? O ano que o time foi o pior time da NBA. E a temporada passada quando o time caiu no play-in para os Grizzlies. E agora os Warriors estão de volta. E devem continuar aí nos próximos anos. Principalmente nessa transição aí dos veteranos para os jovens que eles já têm. E agora precisam desenvolver e evoluir. Agradeço a todos vocês que assistiram mais essa temporada de vídeos aqui no Buncha Calaca. Agradeço obviamente toda a equipe da NBA Brasil que me proporcionou muita coisa nesse ano. Não só os comentários. Mas também as viagens que eu fiz lá para a Cleveland, no All-Star Game. Para a Phoenix. No All Access. Vocês estão vendo que eu estou um pouco entupido aqui. Fui dormir tarde ontem. Na festa. Nas ruas. Não, mentira. Fui dormir tarde porque acabou tarde. E tudo de legal que eu fiz nesse ano. Cleveland, Phoenix. Todos os jogos, eventos e transmissões. Então agradeço toda a equipe da NBA Brasil. Vocês obviamente. E nos vemos então daqui a alguns meses. Beleza? Grande abraço para todo mundo. E até lá. Stop.